Olá, minha gente, tudo bem com vocês? A gente se encontra para mais uma aula de história. Vocês já me conhecem? Eu sou o professor Danilo Fé, sou o professor de história de vocês. Eu sou homem, sou negro, estou vestindo uma camisa preta, eu tenho o cabelo cortado bem baixinho, um pouquinho de barba, um pouquinho de bigode, e eu estou sentado em um ambiente em que, atrás de mim, existe uma série de logotipos institucionais da Prefeitura de Feira e da Secretaria de Educação, em tons de azul e branco, com destaque para a palavra Caminhos da Educação, atrás de mim, certo? E a gente vai conversar hoje sobre a Fenícia. Agora eu vou abrir meu slide, onde aparece o meu nome, Danilo Fé, e a escola que eu trabalho, que é a Comendador Jonatas Teles de Carvalho, fica lá no bairro da Conceição. Eu sou professor de história lá. E o meu e-mail, que é o danilo.silva.seduq.feiradesantana.ba.gov.br. Pessoal, antes de falar sobre Fenícia, eu quero lembrar vocês sobre o que a gente estudou em aulas anteriores, onde a gente falou sobre as sociedades que surgiram na Mesopotâmia, quando eu destaquei principalmente a Babilônia, que é aquela cidade que se constitui num grande império, conquistando várias outras. E tem um império tão glorioso, tão importante, que ele chega a ser citado até na Bíblia. Eu acho que vocês lembram disso, não lembram? Eu tenho certeza que vocês estão sempre revisando e não esquecem o assunto. A gente falou sobre Babilônia no passado, todo mundo lembra. Hoje a gente vai falar sobre a Fenícia. Então, o que é importante se falar de Fenícia? A gente fala de Fenícia talvez para tentar entender como os Fenícios inventaram o alfabeto. Como é que eles fizeram isso? Porque, eu já vou dando spoiler da aula, os Fenícios são o povo responsável pela invenção do alfabeto. Os historiadores às vezes até discutem se foi Fenício, se foi outros povos, se eles adaptaram o que outros povos já vinham fazendo. Mas, a importância e a relevância dos Fenícios para o nosso alfabeto é algo que não tem como contra-argumentar. E é isso que a gente vai tentar investigar como é que isso aconteceu. Bem, eu tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, que é se você consegue relacionar a importância do alfabeto com o comércio. Pode imaginar que você é um comerciante, um vendedor. Você acha que seria mais fácil para você, enquanto comerciante, exercer a profissão sendo alfabetizado ou analfabeto? Você consegue imaginar como seria para você, sendo comerciante, trabalhar o seu comércio sem um computador, sem uma caderneta, onde você pudesse anotar quem está te devendo, quem não está te devendo? Se imaginem comerciante e analfabeto. Se imaginem comerciante e sem aquela cadernetinha para anotar quem comprou o fiado. Você acha que seu comércio ia ser mais fácil ou mais difícil de administrar? Pense aí. E é isso que vai orientar um pouco de nossa aula hoje. Bem, vocês veem aí o mapa da Fenícia. E uma coisa eu já vou destacando. A Fenícia, como a Babilônia, como a Mesopotâmia em si, ela também tem a presença das cidades-estados. Cidades-estados que vão se espalhar, como vocês percebem, por toda a região do Mar Mediterrâneo, que é esse mar aqui que vai ligar, que vai separar, na realidade, o continente europeu, o continente asiático e o continente africano. Essa é uma região muito importante para o estudo de história nessa série que vocês estão. E aí vocês veem uma série de cidades que eram cidades fenícias que são espalhadas, cidades-estados da Fenícia. A gente não sabe exatamente de onde os fenícias vieram, qual é a origem mais antiga. O que a gente sabe é que eles têm um povoamento muito, mas muito, muito, muito antigo, já em algumas dessas regiões do Mediterrâneo. E a gente sabe também que aqui estão as cidades mais importantes, o Garite, Bíblos, Sidon, Tiro, as cidades mais importantes para esse povo. Bem, no que diz respeito à sociedade fenícia, o mais importante, o mais fundamental a ser lembrado é a importância do comércio para essa civilização. É uma civilização que era extremamente voltada para o comércio. Vocês percebem aqui que até a geografia está bem... As cidades fenícias estão sempre no litoral e eles se utilizavam desse litoral para estabelecer suas rotas de comércio. Vocês veem aqui nas setas verdes as rotas de comércio que os fenícios dominavam. E... Opa, vocês veem aqui. Colocar de novo o mapa, acho que não estava visualizado. Vocês veem aqui, em verde, as rotas de comércio e as cidades sempre no litoral, onde eles, a partir delas, estabeleciam o seu comércio. Bem, então o comércio é a principal característica da fenícia. A gente imagina que eles tenham, em algum momento da história, tido uma vocação mais agrícola, mas em algum momento houve uma mudança para uma característica mais comercial. A gente sabe disso porque a religião deles tinha uma série de rituais agrícolas, que a gente imagina que no passado eles refletem essa fase mais agrícola da fenícia. Mas aí o comércio aparece como principal fonte. E eles também se caracterizavam por serem muito bons construtores de barcos e muitos bons navegadores. Isso é óbvio para uma civilização que vai se propor a ter no comércio marítimo sua principal atividade econômica. Um artigo que se destaca no comércio dos fenícios era a lã. Eles eram excelentes comerciantes de lã, só que não era só a lã apenas, eles comercializavam quase tudo. Quem provê de produtos o Mediterrâneo durante a Idade Antiga, basicamente, por muito tempo, foram os fenícios. Pois bem. Outro ponto importante a destacar em relação aos fenícios são as estruturas políticas. E eu já antecipo uma coisa muito importante. os fenícios se organizavam em cidade-estado. Nunca teve um império fenício, um governo centralizado, dominando tudo. Não. Quando falam em fenícia, sempre lembra de cidade-estado. Parecidas com as que se estabelecem lá na Mesopotâmia, como eu falei na aula anterior. Certo? Essas cidades-estados, elas variavam muito no que dizia respeito ao governo. Algumas eram monarquias, outras eram repúblicas. E o que estava presente em todas elas era que havia uma classe dominante de comerciantes, de grandes comerciantes, e também alguns sacerdotes gozando de alguns privilégios. bem, e de respeito à cultura, os fenícios, eles, nas artes, não foram muito inventivos. Agora, eles conseguiram dar uma grande contribuição cultural para a civilização nossa, que é o alfabeto. Como eu coloquei, tem discussão se eles foram os primeiros, se eles foram ou não, mas eles são apontados como possíveis inventores do alfabeto. E no que diz respeito a essa invenção, a relação com o caráter comercial deles é fundamental. Porque, como eu coloquei para vocês para pensar, para um povo que dependia do comércio, ter uma fonte de registro era fundamental, né, gente? Imagina, você faz um negócio, você quer saber quanto você vendeu para a pessoa, você quer saber quanta pessoa te deve, se ela é comprofiado, né? E, para o fenício, isso era muito importante, ter esse registro. Aí surgiu a necessidade, entre eles, de construir um alfabeto. E por isso que o alfabeto, ele é criado pelos fenícios, principalmente na hora de registrar os pequenos negócios, né? Porque o grande, talvez você se lembre, agora, os pequenos negócios, uma peça de vidro, que o fenício vendia, ele precisava ter isso registrado em algum lugar. E esse lugar era a escrita, era a melhor forma de fazer isso. Então, a gente tem que ter sempre essa relação que se estabelece entre a invenção da escrita e a característica comercial dos fenícios, certo? Então, na aula de hoje, a gente aprendeu, né? Como foi que os fenícios inventaram o alfabeto e traçamos a relação que há entre a invenção do alfabeto e a atividade comercial que esse povo fazia. E agora é a hora da atividade. Eu preparei para vocês algumas questõezinhas que vocês vão responder, por favor. Vocês vão me dizer se os fenícios, assim como os dabilônios, chegaram a construir o império, vão me dizer qual era a principal atividade econômica dos fenícios, e vocês vão relacionar a invenção do alfabeto com a atividade comercial dos fenícios. Eu acho que nenhuma dificuldade, né? Facinho, facinho, facinho. Então, minha gente, eu agradeço a vocês por terem me acompanhado até aqui. Vou me despedindo. Meu e-mail está na tela, danilo.silva.seduc.feiradesantana.ba.gov.br. Quaisquer dúvidas, vocês têm toda a liberdade para escrever para mim, perguntar, sugerir alguma coisa. E eu deixo com vocês o meu agradecimento e o meu abraço. Certo? Tchau.